Olá, pessoal, tudo bem? Thiago da Capitalismo falando. Estou aqui com vocês para fazer mais um vídeo da nossa série Ações para Não Comprar, onde nós destacamos principalmente alguns aspectos negativos, alguns riscos das empresas e, claro, apontar alguns ativos que nós não recomendamos, pensando sempre aqui com a lógica de longo prazo. Deixo claro o convite para quem não é inscrito se inscrever no canal e para quem gostar do vídeo, dá um like e compartilhar e não esqueçam de deixar aqui nos comentários aquelas ações que vocês queiram que nós comentemos nos próximos vídeos. A primeira das cinco ações é a AERIS, pessoal, que é uma empresa que tem muito potencial e é sempre importante a gente separar a questão de ter potencial com a empresa conseguir entregar resultados. Por quê? Porque é um negócio novo, é uma empresa nova, se tem pouca informação e sempre que o ponto de interrogação é muito grande, os riscos são grandes também. Porque a gente não entende quanto vai ser a margem da empresa, quem são os concorrentes da empresa, e isso é muito complicado. Tanto que a AERIS foi uma análise nossa que foi bem rapidinho, o analista perguntou lá para o pessoal da empresa quem eram os principais concorrentes e eles falaram que eram os chineses, mas não se tinha informação do mercado chinês. Como é que a gente vai comprar uma ação se eu não tenho o histórico e eu não sei quem são esses concorrentes? Se eles vierem aqui no Brasil e começarem a vender, como é que vai ficar a situação? Então isso deixa a tese toda muito arriscada e é sempre a nossa preocupação, é previsibilidade de resultados. E quando eu não tenho esse tipo de informação, a previsibilidade de resultados aqui é baixa. A empresa tem também um problema que ela tem a receita mais concentrada em poucos clientes e teve problema também com a questão de custos. Então além dessa questão de não entender quem é a concorrência da empresa, os custos subiram e a receita caiu. O resultado tem sido bastante negativo. Desde que ela entrou na bolsa, a margem só vem caindo, a receita não se mantém estável, nem sobe, e também a empresa vem apresentando prejuízo. Aqui nós temos outro exemplo, pessoal, azul, mas no caso da azul é ao contrário da AERES. Se nós temos da AERES pouca informação e vários pontos de interrogação, aqui no caso da azul é o buraco mais embaixo, como diz o outro, porque historicamente as empresas de aviação, e principalmente depois do atentado do 11 de setembro de 2001, foi uma coisa absurda todo o problema que nós tivemos no setor, tanto para as empresas de aviação quanto para as empresas como a Boeing, essas que constroem avião e tudo mais. Então historicamente elas não apresentam bons resultados, que a gente pega desde 2012, 2013, a gente percebe que é basicamente prejuízo que a azul tem, a alavancagem é muito grande, e além disso, pessoal, tem uma questão que nós não gostamos muito pensando em fundamentos, que é empresas que têm receita em real, apesar dela trabalhar fora do Brasil também, mas têm receita em real e custo em dólar, porque em muitos momentos essas empresas têm dificuldade em repassar preços, e aí fica aquele efeito que quanto mais a empresa fatura, mais dinheiro ela perde. Então a azul não é interessante em função disso. Temos aqui, para quem ainda não baixou, pessoal, acessa lá no nosso site o simulador de renda da Capitalizo, as informações vão estar todas aqui na descrição, vocês podem colocar o quanto vocês querem aplicar inicialmente, fazer a simulação de aplicação mensal, prazo, tem ali os resultados considerando as nossas carteiras, então é interessante que, apesar de rentabilidade passada não ser garantida, rentabilidade futura, vão ser com resultados reais, comparando com o Ibovespa ali com o CDI. Temos aqui a Cogna, pessoal, que é um ativo que a gente acompanha há bastante tempo, inclusive eu como investidor ganhei bastante dinheiro na época que era Croton ainda, e aqui, pessoal, nós temos uma questão positiva, que na nossa avaliação o pior já passou, a empresa está com uma alavancagem grande, mas o pior já passou, os resultados devem começar cada vez a melhorar mais, mas ainda nós não temos uma confiança para ter uma projeção de rentabilidade de margens da empresa. Além da questão do FIES, que era um programa gigantesco ali até meados de 2015, 2016, nós tivemos a pandemia que culturalmente nos deixou com uma série de dúvidas em relação ao comportamento das pessoas em fazer ou não ensino superior, de que forma isso vai ser feito. O único curso que se tem mais previsibilidade é medicina, o resto é bastante complicado. Então, como a nossa previsibilidade de resultados ainda é muito pequena, a gente prefere não ter nenhum tipo de recomendação na empresa, porém, entendemos sim que o pior já passou. Aqui nós temos a Eco Rodovias, pessoal, que é uma empresa que nós gostamos, a gente gosta do setor, esse setor de infraestrutura e que as empresas têm pedágio, por exemplo, é interessante, os contratos são de longo prazo, as empresas geram muito caixa, elas pagam bons dividendos. Nós tivemos problemas de resultados em função da questão da pandemia, imagina, todo mundo ficou em casa um tempão, e além disso, desde a época com as questões da Lava Jato. Isso ficou para trás, as empresas conseguiram se reestruturar em função disso, retomando a confiança do mercado. Porém, pessoal, hoje a gente entende que, por melhor que a Eco Rodovias seja, ter uma opção como a CCR é mais interessante. De novo, eu não estou recomendando compra de CCR, mas o nosso entendimento é bem mais interessante CCR do que a Eco Rodovias, especialmente após a entrada de Votorantim e Itaúsa, inclusive as ações estão lá na hold da Itaúsa, que trouxeram, além de resgatar toda a confiança em CCR, tem essa questão do poderio financeiro, caso a empresa precise fazer investimentos, e vai fazer investimentos nos próximos anos. Então, gostamos de Eco Rodovias, mas CCR aqui é uma opção mais interessante. Outro ativo que é bastante perguntado por vocês, a pessoa é a Qualicorp, basicamente ela vende planos de saúde, esse segmento por si só e da forma que a Qualicorp faz, ele tem uma baixa barreira de entrada. Tem outras empresas que, como por exemplo a Odonto Prev, que é mais amarradinho, é mais focado em Odonto, a gestão da empresa consegue se diferenciar em relação a outros planos, até porque é um mercado bastante concorrido, mas a Qualicorp aqui, ao contrário, a barreira de entrada do setor é muito baixa e ela já não vem conseguindo, desde ali de meados de 2014, 15, ela não vem conseguindo aumentar a receita porque o número de beneficiários não aumenta. Então, tem um problema claro aqui de volume, o que também dificulta demais em relação à previsibilidade de aumento da receita e aumento do lucro, até porque a empresa que não cresce não dá, pessoal, isso não faz o menor sentido. Todas as empresas têm que crescer, seja com preço, seja com volume, seja com as duas coisas, mas sempre tem que ter crescimento, até porque quando a gente é sócio de empresa, uma coisa que nós recebemos é o dividendo, e para o dividendo aumentar, a empresa tem que aumentar o lucro dela também. E claro, às vezes a empresa passa por um período, dois, três anos, que a receita não aumenta, o que é normal, isso vai acontecer com praticamente todas as empresas, mas que a gente tem uma previsibilidade que o resultado vai voltar a melhorar, e infelizmente hoje não acontece isso com a Qualicorp, nós temos o caso do Odontoprev, que nesse sentido é bem mais interessante, tá certo? Lembrando que eu vou deixar para vocês aqui na descrição o nosso site, sempre tem uma promoção lá para quem quiser aproveitar, tem muita informação, tem as assinaturas aqui da Casa de Análise, da Research, da Capitalismo, tem também a nossa consultoria, para quem tem acima de 300 mil reais, e quer um atendimento personalizado da sua carteira, tem aqui o relatório de performance, com todos os resultados das nossas estratégias, eu lembro que a Capitalismo tem os melhores resultados do mercado, tudo feito de maneira transparente e independente, e também com melhor atendimento, por isso, se no caso de dúvidas, nos chamem no Ates, deixem o áudio e uma mensagem, que com certeza o pessoal do atendimento vai auxiliar a todos, lembrando que todas essas informações estão aqui na descrição do vídeo. Um grande abraço e ótimos investimentos, até mais!